Nesta terça, o programa Diálogo sobre Ciência e Natureza recebe Filipe Fianzayde. Biólogo, Filipe possui mestrado em Zoologia e doutorado em Ciências Biológicas. É pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia há mais de 40 anos, estudando problemas ambientais da Amazônia brasileira e temas relacionados a agroecossistemas tropicais para populações humanas, impactos e perspectivas de diferentes modos de desenvolvimento e mudanças ambientais, decorrente do desmantamento da região. Tinha perigo da Amazônia ser invadida pelo resto do mundo, tinha que ocupar, para não entregar. De lá, até a fronteira com o Peru, tem uma enorme área de floresta intacta, mas é esse que está assegurando a situação em termos ambientais. A partir do leste da Amazônia, tem muito desmatado. Em 2006, recebeu do Ministério do Meio Ambiente o prêmio Chico Mendes, como reconhecimento por suas pesquisas e foi identificado pelo Instituto de Informações Científicas como um dos cientistas mais citados do mundo em estudos sobre aquecimento global. Quando a comunidade mundial percebeu que as mudanças climáticas eram uma questão que precisava ser discutida globalmente. Se popularizou muito a ideia da Amazônia como pulmão do mundo. Essa ideia é um pouco equivocada. A Amazônia, na verdade, é muito mais importante como reguladora do clima. Com a equipe do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz em 2007. O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas calculou que toda a humanidade está emitindo 13 bilhões de toneladas de carbono por ano. Crítico em termos do clima global passar por um ponto de desequilíbrio onde não tem volta. Diálogos sobre Ciência e Natureza Apresentado pelo professor Geraldo Magela Toda terça-feira, às 21h, no canal do Grupo Brasil Verde, no YouTube. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto